No último dia, 29 de abril, a TV Ops, através das suas redes sociais, transmitiu a Live Mix, um evento solidário que reuniu vários artistas da cidade de Arapiraca. Estamos aqui com a pessoa que foi responsável pela produção desse evento, que é o Felipe Farias, e vai nos explicar, Felipe, muitos alimentos, água mineral, enfim, máscaras, luvas e tantas outras coisas foram arrecadadas durante essa live, mais ou menos quantas toneladas de alimento, quantas cestas vai dar para distribuir para as pessoas que mais precisam aqui no município de Arapiraquense. Olá, Walter, olá a todos os telespectadores da TV Ops. É isso aí, nós arrecadamos com a nossa Live Mix um total de 340 cestas básicas, onde tem algumas delas aqui e outras estão no caminhão. Nós arrecadamos também 5,5 toneladas de alimentos, 600 reais em dinheiro, 15 colchões de solteiro, 500 máscaras de tecido, 500 luvas médicas, 25 garrafões de água, onde tem uma parte aqui, e alcançamos também, Walter, muitos dados importantes, que foram mais de 10 mil pessoas assistindo a live pelo YouTube da TV Ops, no canal da TV Ops, e mais de 4.500 no Facebook também da TV Ops, fora os telespectadores do próprio canal na televisão. Então tivemos um alcance extraordinário de praticamente 20 mil pessoas quase com a nossa Live, e atendendo aí mais de, eu posso falar aqui sem erro, mais de mil famílias, porque se temos 340 cestas básicas e 5 toneladas e meia, que serão revertidas também cestas básicas, estamos atendendo aí em média de mil famílias com a nossa Live Mix, que foi totalmente um sucesso. Temos muito aqui que agradecer a Deus, Papai do Céu, que nos deu essa bênção de realizar essa live, juntamente a todo mundo que participou, Walter, que tivemos aqui sete artistas da região, muitos se acompanharam, devem ter visto, mas eu vou citar, que foi o Felipe Silva, o Willi Vaqueiro, o Leno Venezes, Gustavo Caymmi, Igor Santana, o Dani Quebrança e a Fernanda. Então foram sete artistas fazendo esse grande evento acontecer, juntamente com a TV Ops. Vocês também tiveram alguns apoiadores durante a realização desse evento? Tivemos sim, claro que com certeza, sem os nossos apoiadores, colaboradores, esse evento não tinha acontecido com o tamanho sucesso, que eu não sei se eu posso afirmar, mas eu acho que foi a maior live do interior alagoano para arrecadar tantas doações. Eu queria agradecer imensamente a cada um que eu vou citar aqui, espero que eles se sintam abraçados por cada artista e cada família que vai ser contemplada com essas cestas básicas. Vamos lá, Construtor Ouro Verde, Ricos Consultoria Imobiliária, Faculdade Uninasal, o deputado Breno Albuquerque, deputado Tarsísio Freire, deputada Angela Garrotti, Supermercados São Luís, Supermercados Albuquerque, Distribuidora Líder, Campo do Gado, Estrela Brasil Proteção Veicular, Colégio Rosa Mística, Azul Atacarejo, Resgate Proteção Veicular, Tio Vieira e João Marte, Andrade Imafrios, Rastrear.com, Renan Ângelo, Lares Imobiliária, Varanda Grill, Parrilha Grill, Atacadão da Água, Lojas Guido, Vavel Ambiental, Fisca Fardamentos, Redos Acessórios, o Levinos, que cedeu esse espaço maravilhoso para a gente, pessoal da estrutura, DJ Rafa, DJ Warn, DJ Frank, Lisson, o Cedebar da Ambev, que cedeu para a gente aqui toda a ornamentação também, pessoal da Tonho K e Via K, Herculano Formen e o pessoal da Nova Etapa, e sem esquecer da nossa TV Ops, que foi a maior parceira da gente com o seu Claudemont, o Elito e toda a equipe aí de vocês da TV Ops. Quero agradecer imensamente, mais uma vez também, a Papai do Céu, Walter, que nos deu esse dom de fazer esse grande evento. Certo, Felipe. Agora é o momento de distribuir, de destinar todos esses alimentos para pessoas que estão precisando realmente, num momento difícil que estamos atravessando. Quais as instituições, enfim, as pessoas do meio musical, pessoas que trabalham nos bastidores, das festas, dos shows, também serão beneficiadas com a arrecadação dessa live? Isso, a gente vem falando antes da live, em entrevistas, que essas doações que a gente arrecadou serão doadas para classe musical, músicos, holdings, toda a galera do backstage, que a gente chama, que trabalha nesse meio musical, não só músicos, cantores, garçons também, que estão no meio do show business. Estaremos ajudando também o projeto João Lucas, com as toneladas de alimento, onde eles vão distribuir para várias entidades, e lixas que eles têm de sopão, da madrugada. Há também um projeto da TV Ops, um projeto que o pessoal também faz, entrega nos UTVs, no interior do Estado, que eu vou chamar o Hélito também para falar aqui sobre esse projeto, ele vai representar a TV Ops. Estamos doando uma tonelada para esse projeto da TV Ops, fazer essa distribuição. E também vamos ajudar algumas instituições carentes individualmente. Então, quero agradecer demais. E, com fé em Deus, nos próximos dois, três dias, nós vamos finalizar essas doações aí. O Júnior é produtor musical, esse moço que está aqui do meu lado, pai de família, sem trabalho, se não tem o barzinho, se não tem o show business com o Disney no popular, não tem como ganhar dinheiro. Essa cesta básica, ou as cestas básicas e outras coisas, chegam num bom momento para você, Júnior? Chega com verdade, sim. É uma grande ajuda aqui, no momento que toda a live fez, e toda a Ops TV fez, está ajudando todo mundo aqui. E sempre é uma boa ajuda, num momento certo desse, que nós estamos precisando, sempre faz bem. Muito bem. Mas também vamos conversar com o diretor da TV Ops, o senhor Wellington Carvalho, que vai contar para a gente a importância de um trabalho social e que pessoas estão sendo beneficiadas dentro desse projeto. Bom, o Wellington Carvalho já está aqui conosco. Wellington, foi um momento muito importante, a junção de vários artistas, mas só eles não seria possível. Aí entra a TV com essa parceria, com o uso da tecnologia e disponibilizar as imagens pela rede de computadores, pelas redes sociais, e fazer com que essa live tenha sido o sucesso, que já foi citado aqui pelo Felipe. Qual o papel social da TV Ops em todo esse projeto? Olha, a empresa Ops Telecom, preocupada justamente com essa parte social, sempre abraça esse tipo de evento, onde a gente tem o sucesso, que foi da arrecadação de alimentos, e que com certeza será destinado às pessoas que realmente precisam. Wellington, há possibilidade de que um outro projeto desse ainda venha a acontecer aqui na cidade de Arapiraca, reunindo o maior número de artistas e possibilitando que outras pessoas também sejam ajudadas nesse momento tão difícil, já que ainda não temos uma data definitiva para acabar esse isolamento social e as pessoas possam voltar aos seus trabalhos? Sim, claro, claro. Com certeza. E a TV Ops também se coloca à disposição, entendeu? Se outros artistas quiserem executar esse mesmo tipo de trabalho social, certo? A gente coloca a TV à disposição para com que novos projetos sejam feitos. Muito bem. Então, conversamos aqui com o senhor Wellington Carvalho, que é diretor da TV Ops aqui da cidade de Arapiraca, e que fez esse trabalho muito importante nesse momento em que toda a população mundial vive essa questão de restrição social, de ficarem dentro de casa. Aqui não é diferente. Muitos trabalhadores, infelizmente, não estão podendo produzir e muitas famílias dentro dessa necessidade, logicamente, quando recebe esse apoio, quando recebe essa ajuda, acredito que ficam muito felizes e agradecidos e o papel social de uma empresa e de artistas que são pessoas públicas é justamente esse. Fazer o bem sem olhar a quem e ajudar na hora que mais precisa. Volto aos estúdios.